Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robinson, antes de mais nada, deixa um likezinho aqui no vídeo, não custa nada de graça, aperta o sininho, tem vídeo todo dia aqui, e hoje eu vou ensinar a vocês aqui, que a expansão do Deimos trouxe um novo mecanismo de luta, seria, é como se fosse um Ashwing, só que de terra, terrestre, é um robozinho, chamado Necramech, eu vou mostrar onde consegui as partes, tem umas coisinhas chatas, tem umas coisinhas que são chatas, bom, primeiro eu vou mostrar onde pega as partes, depois a gente já volta aqui para a Forja, só para a gente ter uma ideia do que tem que construir, beleza? Seguinte, para você estar construindo ele, tá gente, você vai ter que vir, ou você pode comprar, porque se você tiver platina, né, então, se você vir aqui, ó, no próprio Necro, acho que eles vendem, né, olha aí, aqui é um espaço, tá vendo, adicione um espaço para Necro ao seu inventário, será que não tem nenhum? Não tem nenhum? Eu vou comprar um, gente, só para, eu não sei se eu tenho espaço, sei lá, adicione um espaço, eu não achei isso aqui no inventário, será que tem que comprar um? Deixa eu apertar ESC aqui, equipamentos, inventários, vou tirar dúvidas, é porque ali é um espaço, não vem de ele, né, aparentemente, Warframe, armas, companheiros, não é? Arcanes, foco, consumíveis, chaves, recursos, parte prime, veículos, será que ele sei como esse veículo? Não, né, Ashwing, Amps, Relíquias, sei lá, acho que ela sei pra gente de bobeira, mas tudo bem, vamos lá, bom, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que, você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, para você ter esse robôzinho aí, você tem que liberar isso aqui, ó, gente, ó, o coração de Deimos, tá, essa jornada aqui, ó, você tem que fazer ele, e além de tudo, você pega o Shaku também, tá, que é o diagrama dele, beleza? E aí você vai liberar, aqui no seu planeta, essa missão, missão nada, um mundo aberto, chamado Deimos, você quer ver aqui, ó, aqui, ó, Deimos, tá? Aí, pessoal, outra pergunta pra mim, Dan, mas acabou de Leirik? Gente, não acabou de Leirik, as missões ainda continuam aqui, tá vendo, assassinato de elefante, tá vendo, ali, ó, sobrevivente, tá, só mudou de nome, mas continua aqui, tá, a recuperação são as mesmas, então a gente vai vir aqui, ó, em Deimos, Necralisk, beleza? Vou colocar aqui, calma, eu já tô com o meu Shaku aqui, eu tô, é da minha estranha, né, mas tudo bem, eu tô com o Shaku ali pra poder já upar ele, e eu tô pegando mais parte pra ver se eu consigo colocar também lá, no bocão lá, ele, vamos ver como vai ficar, beleza? Vou apertar a ESC aqui, viagem rápida, seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, vou apertar a ESC aqui, ó, eu vou viajar aqui na mãe, viagem rápida, vou falar com a mãe, tá? Por quê? Tá vendo aqui, ó, caçadas, ó, reputação com entrada e caçada, certo? Pra você ter acesso lá, eu não lembro se é o level 3 que precisa ter, tá, gente? Porque eu consegui comprar as partes no level 3, eu não sei se o 2 vai estar liberado pra você, você já pode ter acesso, tá, mas no 3 é certeza que você consegue, tá, beleza? Como que você faz aqui, ó, gente, ó, eu vou apertar aqui, tá vendo aqui do lado da mãe, ó, até vou mostrar pra vocês aqui, eu vou correr aqui, ó, tá vendo, ó, essa brade você não entra, tá, não tem como entrar, ó, a mãe tá ali, né, certo? Você tem que ficar com forma de teno e vai entrar nessa parede, entendeu? Você não consegue entrar nessa parede aqui se não tiver forma de teno, tá, ó, lá, de novo, tá vendo, ó, lá, tá vendo, ó, fechou, ó, você não entra, tá vendo? Só com o teno, beleza? Então vamos lá, vou tirar o cachorrinho aqui e vamos lá comprar. Aqui também, aqui a reputação não é muito alta, tá, eu já atingi o limite de área, eu vou, não sei se vai vir mais alguma coisa aqui, eu vou deixar assim com os pontos que eu tenho aqui, ó, aí você vai vir nessa, não tem, tá vendo, não tem uma, tem essa máquina aqui, tá vendo, ó, Você vai apertar X aqui, beleza, ó, Lloyd, tá, Lloyd maluco aí, ficou X, vou ver a marcadoria, certo? O que eu comprei, gente, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui é o diagrama, ó, tá, diagrama necromec, necromec, voidrick, tá, Só que você precisa ter essa parte também aqui, ó, ó lá, uma parte, tá vendo, ó, revestimento, motor, a cápsula e a câmera de arma, tá vendo? São uma, duas, três, quatro, cinco, ó, dois mil, dois mil, quatro, seis, oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze mil de reputação, tá? E também aproveitando, gente, aqui você vai comprar uma arma também, ó, cortagem, tá vendo, ó, você tem as quatro partes dela aqui também, beleza? Comprou as quatro partes, agora a gente vai voltar lá na forja, tá, vou apertar essa aqui, ó, e vou sair de Necralyx, vamos ver o que precisa, tá, E como que você constrói essas partes que precisa, às vezes a pessoa perguntou pra mim, dá, mas, tá, mas eu não encontro tal coisa, tem muita coisa, você vai ter que comprar por minério, tá, vamos lá, Vamos fazer aqui, ó, aí vamos fazer por parte, pra vocês não se perderem também no vídeo, e o vídeo não vai ficar tão grande não, tá, ó, Ficar necra, necra, aqui, ó, tá vendo, ó, ó, necra, eu já comprei, tá vendo, ó, o diagrama dele, né, e uma, duas, três, quatro partes, tá vendo? O que a gente tem aqui, ó, de diferente, ó, tá vendo isso aqui, ó, cintilante, vamos lá, eu vou marcar aqui, ó, cintilante, isso aqui é baixa de pegadas, Olha lá, cintilante, tá, preciso de dois, vou colocar aqui, ó, o que mais, ó, isso aqui, ó, tá vendo, ó, bate, nossa, que não, Bate, ba, não, é ba, folite, ba, folite, são cem, tá, depois temos aqui de frente também, aqui tem duas coisas mais chatinhas também, Aqui, ó, aqui, ó, destilado, traumático, ó, destilado, não é traumático, é, tá úmico, tá úmico, vou precisar de 80, E também temos aqui, ó, de diferente, nossa, isso aqui, ó, como é esse negócio aqui, não dá pra ler, né, biótico, que droga isso aqui, não dá pra ver o que é isso aqui, ó, tá, Tá bem em cima, né, biótico, vamos ver, biótico, eu vou colocar biótico aqui, ó, é uma coisa branca, né, não, eu vejo que é fácil, Eu tenho 180, ó, uma setão difícil para essa aqui, tá, não, tá, e a gente tem aqui também, agora, isso aqui é chatinho, ó, lá, Necrat, nossa, como que é, Necrat, Estrelado, Com a 16, e Andramal, Vamos ver, Andramal, vamos lá, vamos ver aonde que a gente vai encontrar aqui, ó, uma boa parte daqui, gente, ele é minério, tá, vamos aqui, ó, vamos lá, vou escrever aqui, ó, Olha lá, vou tirar aqui, ó, o que a gente tem aqui no minério, vamos pegar aqui, ó, Andramal, ó, é bafolite, tá vendo, bafolite aqui, certo, ó, Bom, isso aqui é um minério, beleza, vou reivindicar aqui pra vocês verem, ó, ele custa, isso aqui você vai pegar tudo isso aqui, ó, gente, ó, isso aqui na terra, tá, Ó, isso aqui você vai pegar, esse, esse pirol é a terra, é minério da terra, certo, isso aqui, esse, ter, ter, o globo aqui, Isso aqui vai pegar lá em demos, bastante, tá, Nanisport, você vai ter que fazer lá, cai bastante também aqui, tá, e esse bafolite aqui cai fácil também, Vou construir mais um aqui pra vocês verem, tá, o que a gente tem aqui, ó, ó, desse lado traumático também é o minério, tá, Falta componente, falta traumática, tá, e, ó, Andramal também é o minério, vou reivindicar aqui pra vocês verem, ó, Aqui eu uso Andramalion, tá, isso aqui pega também ali, ó, isso aqui tem que fazer escavação, cai em demos, 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 beleza, E temos aqui, e, vamos construir mais um pouquinho isso aqui, ó, vou deixar aqui, ó, tá, então, você vê, a gente tem um minério, dois, três, tá, E também tem isso aqui, ó, cadê, um que eu tava olhando aqui, passou também batido pela gente, vamos ver aqui, ó, Ó, isso aqui, ó, isso aqui é pra outra coisa, tá, calma que ainda não tá pedindo, mas eu vou trazer pra vocês que eu vou abrir umas armas, Aqui, ó, Necratene, ó, isso aqui, ó, Necratene, também é um minério, beleza, só que ele pega esse Necratene, Estrelado e Necratene, tá, o minério, Então, a gente tem, a gente tem um, dois, quatro minérios aqui, tá vendo, um, e só esse destilado, não, um, são quatro minérios, praticamente, tá vendo, Vamos lá, agora onde encontrar esses minérios, tá, gente, você vai ter que vir aqui, ó, você vai precisar de um pouquinho de reputação, lá, né, Vou aqui, ó, vamos lá, volta aí, Deimos, vamos lá, Deimos, aí eu vou ter que tá fazendo umas caçadinhas aqui, mas, eu achei que tava mais ou menos sossegado, Opa, o que eu fiz aqui? Deimos, 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 aqui, ó, tá, e agora eu vou mostrar onde você encontra esses minérios, tá, Você, vai, vai upando o seu sindicato aqui, e fazendo os minérios, eu vou mostrar aqui uma dica do, da onde eu tô encontrando bastante minério, tá, Eu vou mostrar onde você compra os diagramas, e vou mostrar o que eu tô fazendo pra pegar bastante minério, que eu tô achando interessante, tá, Vou apertar ESC aqui, ó, ESC, ó, ESC, viagem rápida, se eu não me engano, eu acho que é o Otaki, Otaki, ó lá, com Otaki, tá vendo, ó, Compra, dica pra gente, mineração, beleza, você vai vir aqui em mercadorias, ó aí, tá vendo, ó, ó o diagrama que ele tá pegando lá, ó, Aquele Necratene estrelado, você compra uma vez só, tá, gente, depois que você construiu, você tem que, você tem que pegar a outra parte, Aqui, no caso, falta essa Necratene, tá, eu peguei o diagrama estrelado, aí eu peguei também o destilado traumático, tá vendo, ó, só o diagrama, 4 mil, peguei isso aqui também, não sei, eu peguei tudo, tá vendo, mas o que a gente vai usar aqui, ó, esse a gente vai usar um desse, né, um desse, ó, A Liga de Andramal também, e esses 4 aqui, tá, beleza, são esses 4, o resto, aonde que eu formei bastante isso aqui, gente, ó, Vou apertar ESC, viagem rápida, vou falar com a mãe, o que eu tô fazendo, o que eu estou fazendo pra conseguir bastante material sem me preocupar muito, Tá vendo, aqui em caçadas, eu tô fazendo isso aqui, gente, ó, tá vendo, explore as câmeras de isolamento, tá, tô fazendo bastante esse aqui, E bastante esse aqui, ó, que é o, o, recupere o que é nosso, tá vendo, eu tô fazendo esse bastante, beleza, tô pegando bastante recurso, ó, tá, estrelas, ó, tá vendo, ó, estrelas, aí a TAM, tá, umas porcariazinha lá, tá, Mas o que eu mais tô fazendo isso aqui também, é onde eu tô pegando muito mais recurso, beleza, então é aqui, e aqui, beleza, gente, Então a gente vai lá pra Forja pra finalizar o vídeo, e já vou pôr pra construir o meu, né, cara, meu, 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 o, Ah, tem cada nome esquisito isso aqui, eu ia te dizer, tá, e lembrando, hoje tem live, gente, tá, hoje tem livezinha aí, Lembrando, segunda, quarta e sexta, é certo, live no YouTube, e eu tô variando um pouquinho nas lives da Twitch, mas quem quiser, é, eu tenho aqui no descritivo, tá, Entra lá, talvez até faça uma live hoje à tarde, vamos colocar aqui, ó, NECRA, 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 Vamos lá, vamos construir aqui a, ó, tá, vamos construir a cápsula, beleza, isso aqui, ó, essa sessão, a sessão de espinha, Aqui, ó, eu peguei também lá, tá, gente, ó, isso aqui, ó, esse e esse aqui, que são mais chatinhos, eu peguei bastante fazendo aquele, Tipo, o helicóptero, tá, vou construir essa parte aqui, beleza, eu construí esse, o motor, vamos construir também, ó, beleza, Ó, isso aqui, tem esse nosso motor danificado, essas porcaria danificadas aqui, ó, aqui só tem esse, né, Eu peguei também fazendo aquele, aquele cofrezinho, vou construir também, demora 12 horas, então, ó, Aí esse da câmera, construí também, e aqui, que é o que eu, mais que tá pegando, né, Andramar, essas coisinhas aqui, vamos construir também, beleza, Tá, depois, gente, que fica pronto aqui, ó, aí eu vou construir ele aqui, ó, demora, uh, 3 dias, é, então vai demorar, Aí no final de semana a gente vai estar brincando com ele aqui, tá bom, gente, então deixa o likezinho no vídeo aí, E até mais, quem quiser participar da live, então, tô mais do que convidado aí, E na live, a gente tem o Discord, dá pra jogar com a gente, dá pra entrar, tocar a ideia, Falou, pessoal, então, um abraço pra todo mundo aí, e deixa o like no vídeo aí, e bora jogar o Warframe aí, e deixa o like. Tchau, tchau.